Bom galera, voltei aqui porque eu vi que tava muito longo Então, né? Vamos lá Minho, 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 minho Voltando aqui, né? Tem um cara lá que se apaixonou esse filho da mãe Ele não parou na voz dos criminosos Esse cara tá na balada aqui, filha da mãe 10, 10, 10, 10, 10 Por quê? Ah, vou que eu vou pegar a jetpack Isso, muito bom Vamos lá Bora lá Olha aqui em cima Ah, esqueci de ver as cores Espera Espera Branco, rosa, verde, rosa 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 E aí E aí E aí E aí E aí Aquele cara, eu sabia que era aquele cara Galera, eu sabia que era aquele cara Ai, tem outro Tem outro Não, foi ele Tá de boa Tem outra pessoa Ah não, é zilão, é zilão, é zilão Boa Ai, quase que eu morri, galera Galera, vocês viram longe de anterior? Aquele cara tava com peco, tem fé Naquele que eu falei do Que, né, que voava Então, acho que trocou o cristal Pula Tem outro, tem outro, galera Tem outro criminoso, tem outro criminoso Tem outro criminoso, tá E logo o laser Pega aqui, calma Acho que parece que era vindo Toma um Toma dois Quase morri Se matou esse filho da mãe Tá bom, que eu acho que ele vai vir aqui de novo Não vou morrer Não vou morrer Não vou morrer Boa, não morreu Tá, o Hunter O Hunter Já estava voltando Ele já A bobalada Ele não vai vir mais na prova Ai, 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 ai Cãozinho feio Cãozinho feio Alerta Merda Fuja 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 com a Didi Bike Fuja com a Didi Bike Fuja 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 Use litro Use litro Fuja Mano, o cara me deixou contra o 3HP Sei lá o que que ele fez Mas me deixou contra o 3HP Quem foi que fez isso Vai se arrepender Vai se arrepender Isso aí Vai se arrepender Deixa eu voltar aqui Tá lá na balada Aquele cara Aquele cara estava com cachorro Então tem alguém aqui A balada vai fechar Aí ele vai aparecer Aqui no jogo Não tem Isso aí Aqui Vou esperar Agora Outro Um Isso aqui Que se matou Vai morrer Se não é à toa Nessa filha da mãe Ah, voltou a filhão 5 minutos de vídeo Vem 5 minutos de vídeo Vem 5 minutos de vídeo Cara, eu vou esperar Uma motinha Corre pra caramba Galera É a... Cadê a crush A crush É a crush A crush A crush É o nome dela A crush Vocês viram Tava ali Depois ela foi pra lá O cara é invisível Tá doido Tá doido Tá doido Feio da filha da filha da filha da filha da não Eita É ostre Oeker Eu tô no cacico Cacina a melhor pra ir Né Bora lá Bora lá Galera Tinha um vindo pra cá Vou vir aqui na caçã minha Vai, vai Eu vou levar um punxão pra chegar na mão Ele já tá roubando Chega lá, chega lá, chega lá rápido, rápido Hello Motor Cadê? Vai, vai Ah, jogou pro gol Não, não, não O cara tá ali Você acha que isso me parece, otário? 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 Cadê esse filho da mãe? Ih, arregou Acho que arregou Ih, os caras meteram o pé Arregaram Esse carro tá bugado As costas Vou meter o pé Vamos ver qual é esse carro Vamos ver se esse carro tá procurando É o pé 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 Tá bom, esse blusate não vai me atingir nada Você vai ver uma coisa Você vai ver se esse blusate cai Vamos, cai Por que eu estou levando um tiro? Errou! Ele acertou Não, 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 agora não, agora não, agora é ruim Agora é correr Merda, 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 merda Nossa, falta muito para dar 4 horas E o pior, galera, é que a gente vai chegar ainda em 3,40 Isso é bom, vamos lá, esse herói Galera Eu já já volto com vocês Voltei aqui, galera É, então, bora lá Estou na vila 8 aqui É para ir para a próxima ilha É pouquinho Continuar com o trava shift Trava shift Tirar o negócio do trava shift Muito bom Estamos quase indo já Opa Colou no chão Estamos na área de número 9 Vai regenerar o teleno Eu vou ver se conseguir dar uma brudinha aqui Olha o trava shift, galera Deixa eu ver se por aqui tem um cristal Uma bola aqui Será que tem uma bola aqui? Está por aqui 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 Está por aqui Está isso Está isso Está isso E aí Aqui Aqui Deixa eu ver aqui nela com aquela bola ali. Deixa eu voltar para o que eu fiz. Assim ele tem uma bola bem boa. Vou pegar a trilha. Vai pela trilha! A bolinha aqui é para o lado. Vou pegar a bolinha aqui. Eu vou? Não. Quero tudo para o lado. Já acabei. Cheguei! Por onde é? Por onde é? Vou pegar a trilha. Ah, não tenho arroz. Opa, um arroz! Opa, um arroz! Ok, arroz! Opa, um arroz! Olha lá! Vamos ver aqui então. Falta só 18 minutos. Galera, qual jogo a gente joga agora? Crystals! Anifestals! Stronger Man! Não! Não, a gente vai entrar numa outra... Será que outra? Ah, mas não. Xinga! Vamos jogar aqui. Vamos jogar aqui. Vamos jogar aqui. Hum! Hum! Que simulator galera de chiclete aí! Eu sei lá lá lá. Como não é? Deixa eu fechar aqui. Dois blocos no YouTube. Galera, peraí. O que que é isso que eu sei lá? Onde você pode ir lá? Onde que eu sei lá?